E agora a novela, a novela do IPTU na cidade de Aracaju. Na Câmara de Vereadores, a oposição deve entrar mais uma vez na justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, a OAB, resolveu entrar na polêmica. Para a OAB, a revogação apresentada pelo prefeito Erivaldo Nogueira é, na verdade, uma armadilha. Qual a armadilha? Saiba agora, na tela do balanço. A Ordem dos Advogados do Brasil pretende incrementar as ações judiciais já existentes sobre o assunto ou até mesmo fazer um novo processo judicial diante dessa aprovação recente. O nosso IPTU de 2014, antes do aumento, tinha uma arrecadação para o município de 81 milhões. Hoje já estamos, em setembro, não acabou o ano ainda, com 150 milhões, quase o dobro. E a gente vê nessa lei verdadeiras, me perdoe, verdadeiras armadilhas. Armadilhas para esconder o erro e apertar o gatilho no momento oportuno. E até fazer uso político do imposto. Esse posicionamento foi levado ao plenário da Câmara de Vereadores de Aracaju pela parlamentar Emília Corrêa. Ela, que também é defensora pública, diz que a ordem é a partidária e merece respeito. A vereadora chega a mostrar também um vídeo, que segundo ela, é de autoria do grupo político de Erivaldo Nogueira, em que mostra ela e Elber Batalha como parlamentares que votam contra o povo. A gestão mentirosa insiste em dizer que houve revogação e até nos ofende com vídeos que estão circulando na rede, dizendo que a vereadora Emília e o vereador Elber estão votados contra o povo porque votaram contra a revogação. Não houve revogação. O líder da oposição, Elber Batalha, confirma de que até o fim da semana vai recorrer à justiça para rever a aprovação do projeto de lei que trata sobre o IPTU. O parlamentar reforça que houve descumprimento do regimento interno da Casa Legislativa. A maior prova foi o nervosismo, a inconsistência que o presidente teve, que suspendeu a sessão por uma hora e meia, pediu parecer da CCJ, que foi favorável ao meu posicionamento, e apesar disso ele atropelou e botou para votar. Então nós respeitamos a presidência, mas quero dizer, até aqui dentro tem regras. Se a presidência cumprir as regras, que são a Constituição do Estado, a Constituição Federal e a lei orgânica do município, e o regimento da Casa, se ele cumprir as regras, com certeza não vai ser necessário que nós recorramos à justiça. É uma novela essa história do IPTU, vai para a justiça, vem para a justiça, prefeito manda para a Câmara, a Câmara aprova, a oposição reclama. Aliás, em resposta a Elber Batalha, o presidente da Câmara de Vereadores, o Josenito Vitale, popularíssimo Nitinho, disse que o parlamentar do PSB só quer resolver as coisas na justiça, e desse jeito está deixando a Câmara de Vereadores sem força. Ou seja, segundo Nitinho, a Câmara está perdendo a importância, porque todos os temas debatidos na Câmara, o vereador Elber Batalha está levando para o Poder Judiciário.